Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e neste vídeo irei mostrar como baixar diretamente do site da LG o software On Screen Control que é responsável pela organização de tela no monitor da LG, beleza? Você que comprou seu monitor Ultra Wide, de repente não veio o CDzinho deste software para você fazer a organização de tela, tudo separado, bem bacana que fica aí ou simplesmente você tem, mas é mais importante você baixar mesmo diretamente ali pelo site da LG o software porque ele está atualizado sempre que eles atualizaram você vai ter essa atualização no site para baixar, tá? Então vamos lá, vou deixar o link aí na descrição que você vai ter acesso ao meu blog onde você vai ter a matéria lá que vai te levar diretamente aqui para o site da LG Chegando aqui nesta página, que é o On Screen Control, você vai encontrar aqui as versões para download, beleza? Tem para o Windows e para a Mac OS Então vamos lá, eu vou baixar a versão mais recente até a data de hoje, que foi atualizada agora no dia 26 de sete de 2019 Aqui está ela, tá? Irei fazer o download do conteúdo aqui para o meu computador Selecionar aqui a área de trabalho mesmo e salvar É um arquivo super leve aí, 123 MB, vamos aguardar aí o download Pronto, download concluído Aqui você encontra ele Extrair Para quem tem um em RAR, é só extrair o arquivo Para quem não tem, basta clicar com o direito do mouse também sobre ele e vir na opção abrir com Windows Explorer, você vai selecionar para quem não tem o descompactador Aqui você encontra o arquivo Vou simplesmente jogar ele aqui para a área de trabalho Vou fechar Aqui abriu o software, aqui foi o arquivo que a gente baixou Posso jogar na lixeira, se caso eu quiser, vou guardar Aqui está o setup de instalação Clique com o direito do mouse sobre ele e executar como administrador Pede permissão, clique em sim Como eu falei, mesmo que você receba aí o CDzinho de instalação E hoje muitos computadores aí já estão vindo sem gravadora Mas se você tem Mesmo assim é importante você baixar mesmo diretamente pelo site Porque a versão É mais atual, né? Então vamos lá, vou clicar aqui em avançar Os termos do contrato já estão marcados aceitos E avançar Instalar Agora é só aguardar aí a instalação É necessário reiniciar o computador A indicação mais correta após a instalação de um software Tá bom? Então eu vou parar aqui a gravação Clicar em concluir Para poder reiniciar o meu computador Caso a pessoa não queira agora Mais tarde a pessoa pode fazer isso também Mas o mais recomendado mesmo é você reiniciar o seu computador Então vou parar aqui a gravação Quando reiniciar o computador eu volto Tá bom? Pronto, o computador já reiniciou Já abri aqui o meu Photoshop Aqui o gerenciador de arquivos do meu computador E algumas páginas aqui no navegador Então temos aqui o setup de instalação Você pode guardar ou lançar fora Vai criar aqui o ícone na área de trabalho Para você poder abrir o painel de configurações Controle aí do monitor Ou você pode vir aqui também Que ele vai se integrar aqui na inicialização do Windows Dá um duplo clique e ele vai abrir aqui Tá bom? Selecionado tela cheia Vai ficar apenas tela cheia mesmo comum Somente a área em cheio Deixa eu fechar aqui Caso você queira abrir também por aqui No ícone de trabalho vai ficar aqui Caso você queira Senão você pode lançar fora também na lixeira Eu acho mais interessante Ele ficando aqui mesmo na inicialização do Windows Tá? Então vamos abrir aqui o painel de controle De configurações aí do monitor Então vamos lá Aqui você vai ter a opção de divisões de tela Como você pode observar Tem aqui configurações do monitor Aonde você pode fazer as configurações do seu monitor Aqui pelo próprio software da LG Observe que está personalizado aqui Para modo de jogo Você vai escolher aqui uma forma Que você pode utilizar aí no seu monitor Temos brilho e outras coisas aqui mais E aqui tem outras opções Tá? Aqui tem a opção de Aplicações de preset Tá? Onde você vai escolher a sua própria configuração Caso você utilize Observe que está desligado Tem mais informações aqui Tem a opção de editar e reiniciar E tem a opção de escolher aqui Que tipo de preset você vai utilizar Eu para falar a verdade Eu não tenho nenhuma configuração a respeito disso Tá? Não tenho utilizado Mas caso você use Aqui está pelo próprio painel De configurações Do aplicativo Do monitor Tá? É... Configurações Modo jogo Tem aqui também Ao selecionar Você vai Ver aqui A forma que você utiliza Aí no seu monitor No caso Irei mostrar para vocês aqui A divisão de tela Como é que funciona É... Está selecionado aqui O modo tela cheia Então vai abrir normalmente somente O conteúdo aqui na tela Quando eu colocar Digamos eu abrir Esse aqui E se eu fizer isso Vai ficar apenas assim Onde eu soltar ele fica Tá? É... Então vamos lá Digamos que eu queira dessa forma aqui Ó Essa divisão de tela aqui Eu clico sobre ele Aparece a borda vermelha por um instante Mas ela some Digamos que eu abra aqui O Photoshop Então eu seguro nele Arrasto E seleciono uma das áreas Para colocar ele Digamos que essa área Ele vai ficar dessa forma aqui Deixa eu abrir aqui O bloco de notas Selecionar ele aqui Ó E arrastar para cá Observe como é que ficou Se eu quiser trocar de posição Trago ele para cá E o Photoshop Vem Para cá Tá? Deixa eu criar aqui Uma outra divisão Essa aqui Vai ficar dessa forma Eu posso mudar aqui também Isso aqui vai ser conforme o projeto Que você vai estar trabalhando aí No seu monitor Ok? É... Digamos que esse aqui Observe como é que ficou aqui agora Irei abrir aqui algumas páginas Navegador Eu vou lançar Uma para cá Digamos que eu queira Essa outra Aqui Eu seguro e arrasto ela para cá Esse aqui Digamos que eu queira Ele aqui E essa outra Aqui Eu lanço para cá Eu tenho Uma tela bem dividida E bem organizada aqui Na minha área de trabalho Isso é bem bacana Conforme o tipo de projeto Que você vai trabalhar Ou até mesmo Você vai É... Querer assistir algo No YouTube Enquanto você faz O seu trabalho Então você pode Acessar O YouTube Assistir algum conteúdo Ver a sua rede social E continuar fazendo o seu projeto Conforme A divisão de tela Que você fez aqui Isso aí pode ser Bem interessante Tendo esse aplicativo Instalado Tá? Tem essa outra opção aqui Você observa aqui Já deixa eu ver É... Caso a pessoa queira Já tem um conteúdo lá E seria Um aqui E o outro Seria aqui Tela cheia Então ficaria Dessa forma Caso a pessoa Queira assim Vai ficar O conteúdo flutuando Aqui Como você pode observar Enquanto a pessoa Faz A navegação Deixa eu abrir aqui O navegador Fica bem mais interessante Pronto Ficaria uma telazinha Aqui Enquanto a pessoa Ficaria navegando Né? Então Isso aí pode ser bacana Ou não Deixa eu deixar aqui No modo original Tela normal aí Deixa eu fechar Pronto Bom E este foi mais um vídeo Do canal Mostrando como fazer O download dessa ferramenta Bem interessante Beleza? Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Para apoiar o canal Se não é inscrito Se inscreva Ative a notificação Do YouTube Que é o sininho Para continuar recebendo As postagens aqui do canal Fique com Deus E até a próxima